Novamente juntos no programa Plantão de Respostas. Como o Chico se manifestava com relação à política? Bom, o Chico era muito politizado, muito. Acompanhava a política nossa e do mundo inteiro. Então, quantas vezes nós ouvimos o Chico dar alerta? Muito antes da China ter esse comércio com o Brasil e com o mundo, o Chico dizia, alerta com a China. Nós temos que pensar que os chineses estão crescendo muito. Então, o Chico era politizado e é claro que o mundo espiritual também acompanha a política e os políticos. Os políticos. E era o que o Chico fazia. Ele acompanhava a política e os políticos. Então, ele não tomava aquilo que muita gente pensa. Chico atendia esse ou aquele partido. O Chico atendia a coletividade. Quando lhe pediam política para falar com ele, isso não quer dizer que ele era desse ou daquele partido. Ele atendia muitas vezes o político para ajudá-lo a que ele em plenário atuasse bem. Mas muitos acreditam, ah, porque ele recebeu fulano. Ah, porque ele disse ciclano. Ele era politizado. Ele era politizado. E não ajudava só a todos nós religiosos. Os políticos precisam muito também. Por que não? São seres humanos e talvez por estar na condição profissional que estão, precisam tanto ou mais que nós, então Chico, recebia a todos. E por isso conhecia muito bem o que é política. E como ele se colocava diante da maternidade? Bom, Chico, diante da maternidade, nos deu conselhos e exemplos muito grandes. Certa vez, eu soube, através dele, que uma pessoa, uma adolescente, tinha engravidado de maneira não desejada. Por estupro, por violência e pela própria ignorância do lar. Mas, como Chico procedeu, conversou com a mãe, pediu a ela, quando ela queria que a filha abortasse, que não fizesse, que ele se responsabilizaria por aquele feto. A menina engravidou, Chico assumiu esta menina, dando a ela condições de ser criada numa casa onde ela pudesse ser educada e respeitada. Então, vocês imaginam como Chico respeitava a maternidade. Respeitava e ensinava que muito mais do que o desejo está o sentimento que nós temos que ter pelo ser humano. Então, Chico responsabilizava a maternidade muito, muito. Em algum momento, Chico se manifestou sobre o tema direitos humanos? Um dia, nas memoráveis festas de autógrafo, lá no União, as entrevistas sempre eram feitas depois da psicografia. Aí perguntaram o Chico sobre direitos humanos. E o Chico respondeu com uma frase curta, que até hoje eu não a esqueço. O Chico disse, nós devemos respeitar muito os direitos humanos, mas não nos esquecermos também dos humanos direitos. Porque muitas vezes você pensa no direito humano de um só, mas esse um está incomodando os direitos humanos de centenas de indivíduos. A frase é profunda. Estudemos os humanos direitos e conheceremos melhor os direitos humanos. Chico incentivava o crescimento e a formação das casas espíritas. Esse processo está acontecendo da forma como ele gostaria? Não. Hoje, não se formam casas espíritas como antigamente. Como ensinou Kardec, até núcleos pequenos que possam dar consolo e esclarecimento. E o Chico, sempre que alguém estava descontente com o grupo, queixando disso, queixando de companheiros, queixando da direção, queixando da organização, ele observava, olhava, ensinava, dava um tempo e depois aconselhava formar novos grupos. E muitas vezes até com recursos que ele providenciava. E dizia a todos, até numa garagem, se começa um grupo. É importante nós não criarmos desafetos na casa em que trabalhemos, mas que trabalhemos em favor da doutrina, às vezes até formando um novo grupo menor. Se você está em desacordo, não crie problemas. Trabalhe. Se agrupe a um núcleo menor e veja o que você pode fazer e trabalhar mais do que censurar e criticar. Como o Chico Xavier tratou a diversidade religiosa que é tão grande em nosso país? Ele foi católico durante muito tempo. Então, até depois de muitos anos, o chamavam de igrejeiro, porque ele sempre respeitou. Ele exatamente respeitou sua vivência como católico. É claro que ele respeitava também o movimento cristão. Então, em Chico, em relação a outros núcleos religiosos, ele não era intransigente. Absolutamente. E nos ensinava a não sê-lo. Até a próxima vez, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto